E aí galera, de boa? Hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo curte, a maioria das pessoas fazem, que é churrasco. Parte boa né? Então, mas antes de tudo aí, solta a vinheta. Então, churrasco. A maioria das pessoas gostam de fazer, não é mesmo? Você, sua família, ou então com seus amigos e tudo mais. Mas agora, os tipos de pessoa e os tipos de churrasco que tem aí na sua casa, ou em qualquer outro lugar que você frequente. Tem sempre aquele amigo ou familiar que chega com um tipo de cerveja mais barato, ruim, traz ela e acaba bebendo a que tem no na sua festa. Pode ter certo no seu churrasco. Pode ter certeza que deve ter esse no no seu churrasco. Tem também os truqueiros. Chega, já come, bebe, dane um pouco, tá ali, soltando o baralho. Troco pra lá, troco seis e o negócio fica louco, não é mesmo? Truco! Truco! Vamos! Rato! Seis, me rato! Seis! Seis! Hum, que não rapaz! Nove então! Nove! Nove! Doze! Doze então! Desce essa porcaria aí! Desce! Tem também o que tem sempre que tá ouvindo um som, curtindo um som, né? O cara tá aqui pra... Hum... Né? O cara tá sempre dançando ali, sempre que não pode o som. Tem também o que ele clama por causa do som, tá no funk, põe não sei o que aí, põe... Não é mesmo? Você sempre tem isso daí também. Tem também aquele que você fala assim, na... Pro pessoa no churrasco. Ó, tem que fazer meio quilo de carne e o que for beber. Beleza! Aí chega na hora do churrasco, o cara chega só com a bebida e fala assim, ah, eu não vou comer não, só vim pra... Pra beber mesmo e vou guardar a... A bebida ali na geladeira e eu vou bebendo só. Não dá 30 minutos e começa a sair carne e ele já tá lhe briscando ali do lado já. É o melhor amigo do churrasqueiro, você pode ter certeza. Ah, tem também a turminha que curte música, né? Já chega com o instrumento na mão, já pra lançar as modonas, os... Os pagodes, o que tiver pra tocar, o cara vai tá lá. Não para em... Não para enquanto não acabar o churrasco, não é mesmo? Ah, e sem esquecer daquele que tá sem dinheiro, que chegam. Fala assim, ah, tô sem dinheiro e tal, o cara não ajuda em nada. Então, sai daqui. Sai comendo... Com a barriga cheia e chapada. Sempre tem esse daí. E é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se não for inscrito, se inscreve aí no canal. Deixa o like, que fortalece bastante. E fiquem na paz, com Deus e... Falou!